Guerreiros, a origem No programa de hoje, vamos conhecer mais de perto a tradicional e versátil arte de defesa pessoal russa conhecida como Sistema. O estilo desta arte marcial é anterior ao século X. Como se sabe, durante sua história, a Rússia teve que repelir invasores vindos do norte, sul, leste e oeste. Todos os agressores possuíam estilos de combates e armas diversas. Além disso, as batalhas ocorriam nos mais diferentes terrenos, às vezes durante invernos congelantes ou sob as altas temperaturas do verão. A soma destes fatores fez com que os guerreiros russos desenvolvessem um estilo de combate que unia espírito forte, versatilidade e movimentos instintivos. Assim surgiu O Sistema. Nesta arte marcial não há campeonatos nem divisão por faixas. O Sistema procura abranger todas as possibilidades de combate, em pé, no solo ou sentado, contra um ou mais atacantes. Desde golpes contundentes e chaves até as técnicas mais suaves, são recursos que precisam ser aplicados em conjunto, sem que qualquer técnica perca eficiência. Na filosofia que norteia a prática do sistema, entende-se que o combate deve ser trabalhado nos aspectos psicológico, emocional e espiritual. Por isso é fundamental o papel da respiração e do relaxamento. A respiração não apenas aumenta a resistência do praticante, como permite que ele perceba o combate com racionalidade e inteligência. O relaxamento, além de aumentar a efetividade dos movimentos ao reduzir os níveis de tensão desnecessária, também inibe a intenção agressiva do oponente. No sistema, o treino é holístico por necessidade e por isso se espera que a pessoa evolua não só como praticante desta arte marcial, mas também como ser humano. Estamos aqui com o Nelson Wagner, Nelson meu grande amigo já de tantos anos. Vou te chamar de Nelson, vou te chamar de professor, de mestre, né? Essa coisa toda, né? Mestre dá muita idade para as pessoas, né? Conta pra gente, quando que você começou, como é que você conheceu o sistema? Eu tenho uma matéria falando sobre o sistema, arte marcial russa. Como todo mundo imaginava, arte marcial russa, o que vinha na minha cabeça imediatamente era o sambor. Vou procurar mais material a respeito. Infelizmente não tinha nada no Brasil. E aí eu comecei, na época, entrei em contato com o Red Quarto, com o Vladimir, e ele falou assim, ó, você pode comprar os VHS, né? E no VHS eu comecei a ver aquilo e fiquei empolgado, né? Tinha treinado para começar a minha vida toda e como é que um negócio tão simples poderia ser tão sofisticado? Eu fiquei muito espantado com aquilo. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre esse tal de sistema na época. Como que o pessoal vê essa questão de arte marcial russa, né? Eu, você, nós crescemos com arte marcial japonesa, chinesa, coreana, né? Como que é essa coisa de arte marcial russa? Conta pra gente isso. Essa foi a primeira pergunta que eu também me fiz, né? Quando eu ouvi falar de arte marcial russa e ainda mais com o nome do sistema. A Rússia faz fronteira com a Europa, com a Ásia e com o Oriente. Então, óbvio que eles enfrentaram muitas guerras. Então, esses inimigos traziam para o campo de batalha características distintas, né? Quando o russo, na Idade Média, enfrentou o alemão ou o sueco, ele tinha um tipo de combate e uma estratégia. Quando ele enfrentou os chineses, os mongóis, é outra estratégia. Então, essa diversidade de adversários acabou criando na arte marcial russa uma característica de adaptabilidade, de leveza, né? De qualquer arma certa. E óbvio que eles criaram uma técnica de combate, né? Vários povos tentaram invadir a Rússia, até na história recente, e não conseguiram devido à qualidade do povo eslavo. Esse espírito combativo, improvisação, a praticidade, né? Então, tudo tem que funcionar para alguma coisa, senão eles não querem fazer. Não funciona, eu não vou fazer isso. Então, eu também me espantei, né? E eu vinha de uma história de arte marcial japonesa e imaginava, não, mas tem que ser samurai, né? O russo tem na sua história, né? O eslavo tem na sua história os cavaleiros iguais aos samurais que são os kossakos, né? Que também tem uma história de cavaleiresco, de andar a cavalo, lutar corpo a corpo. Eles eram como se fossem os espartanos dos eslavos, né? Eles só viviam para a guerra. Então, óbvio que eles foram os grandes baluartes da arte marcial russa através de suas tradições. Uma pergunta muito importante que vem ao encontro do treinamento, da forma de que se pratica o sistema, está relacionada aos princípios da arte. Obviamente, os princípios da arte são os elementos nos quais você, sem dominá-los, sem entendê-los, sem praticá-los, você é uma pessoa incapaz de fazer, executar o que a arte se propõe, no caso as técnicas. Aquela questão como a gente sempre imagina, né? A pessoa tem um instrumento, tem um violão, ela aprendendo os princípios, ela domina o instrumento e ela faz qualquer coisa com o instrumento, né? Então, quer dizer, no sistema nós temos essa questão da respiração, do relaxamento, da estrutura e do movimento, que são os ingredientes fundamentais para que se tenha uma prática. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Como você disse, o sistema trabalha com os fundamentos, a gente estuda, tudo se baseia no fundamento, né? Como é que eu vou dar um exemplo assim? Você falou bem do músico, né? A maioria das pessoas, quando querem aprender música, ou língua até também está assim ultimamente, a pessoa tem que aprender nove músicas, né? Porque ele precisa arrumar uma namorada, então ele toca nove músicas, mas se ele não conseguir na nona música, ele perder o produto, ele vai namorar a menina, né? Então ele sabe nove músicas, ele não sabe tocar o instrumento, ele sabe aquelas músicas. Então ele fica brengue, 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 né? Isso. Hoje em dia está muito assim, a pessoa quer aprender para ser prático, né? Ah, eu quero aprender só isso, que é só isso que eu vou precisar. Número de golpes. Número de golpes, né? O Vladimir fala saco de truque, né? O cara vem com um saquinho de truque, sabe? Dez golpes. Ó, tem que, ó. Porque técnica é o resultado do movimento correto, né? A soma de movimentos é igual à técnica. É uma consequência, né? É uma consequência, né? Então a gente não começa pela técnica. Não entende por que, final, final, né? Para nós, o processo é superior ao resultado. Eu ensino como usar as ferramentas, né? Mas a criatividade, a arte está nele. E para nós, a marcialidade está na ação. Eu sou um artista marcial. Eu não tenho que fazer uma pose para mostrar isso. O gestual do teu dia a dia, ou seja, como você se reflete no mundo, é arte marcial, né? Então a marcialidade é produzida a partir disso. Não tem uma coisa doutrinatória que você tem que fazer daquele jeito, senão você vai ser castigado e penalizado mortalmente. Então você se move assim, parabéns. Vamos se mover e ver o que... Você pode usar isso marcialmente? Como é que a gente coloca marcialidade nesse gesto natural? Porque tem que ser natural, né? Não 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 tem que ser natural, né? Obrigado.